Fala galera, beleza? Confere aí como foi o nosso passeio da Serra da Bocaina E estivemos lá em Silveiros, na pousada Pousa do Tropeiro Confere aí Agora repara nesse céu todo nublado Mas calma, calma que o passeio vai ser top Confere o vídeo aí É isso aí galera Sei que estava todo mundo aí no frio querendo curtir a coberta, mas vamos rodar Bora com mais um passeio? Bora! Então começamos a subir a serra Partindo das Silveiros a gente saiu de 600 metros de altura E vamos chegar até 1700 metros de altitude A maior parte do passeio acontece entre 1700 e 1800 metros de altitude Com pico de 1900 metros de altitude Eu estava bastante esperançoso que a gente chegaria nas nuvens E chegamos bem antes da altura de deslocamento Então eu estava bem positivo que a gente ia deixar essas nuvens para trás E encontrar o sol lá em cima E o que eu esperava aconteceu O que me deixou muito feliz Porque a paisagem lá na frente Eu tinha certeza que ia ser top Subidinha aí, bom 4x4 reduzido Quato, todo o forço alocar Corteira fechada, deixe o movimento E continuamos subindo, cada vez mais Mas o passeio até aqui estava muito lento E nosso passeio tem que ter aquele desafio Então bora lá Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Primeira guinchada do dia. Vamos lá. Vamos lá. E após o primeiro desafio, continuamos subindo, cada vez mais. E subindo e a estrada mudando. E ainda estamos subindo. Para o pico mais alto desse passeio, os 1.900 metros de altitude. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Serra da Bocanha. Depois de uma semana inteira de chuva. Vamos lá. 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 E depois de curtir a paisagem, bora para mais desafios. E depois de curtir a paisagem, bora para mais desafios. E depois de curtir a paisagem, bora para mais desafios. E depois de curtir a paisagem. Vamos para a opção mais segura, usar o guincho. E depois de curtir a paisagem. Pois é a forma de abortá-los, passando por fora. Só passa aqui quem realmente estiver com vontade de testar o carro. É só curva muito fechada mesmo, esquina não chega a colocar. Ah, ele joga bem ali. Tem que vir por cima, passar em cima dele. Ele tenta subir, mas ele jogou lá. Vai para trás. Volta para trás tudo. Vai para trás, vai para trás. Aí, vai para a direita. Depois que você joga para a esquerda. Vem, vai para trás, olha só. Vem, vem, isso. Vai cá agora, vai cá. Vai cá. Passageiro. Vai vir reto mesmo. Passageiro, passageiro. Vem, vem, vem. Acelera para ver. Tenta vir para ver. Não vai, não tem bloqueio. Volta. Vamos voltar. Volta. Volta que vai fazer buraco. Vou ver na hora de voltar. Aí, beleza. Tudo para lá. É que ela estrela só um pouco. Não, parou, parou. Motorista, motorista. Volta um pouco. Aí, parou, parou. Senão você vai descer atrás. É tudo motorista. Motorista, motorista, motorista. Vai lá. Motorista, motorista. Para lá, para lá. Não. Starta para lá. Aí fica. Ó, virou o carro. Isso, vem reto agora. Agora ele travou. Parou, né? Agora você encontrou a traseira lá no barranco. O problema é hora de voltar, mano. A traseira joga agora que acelera. Vai ali, ó. Vai lá. Vai lá. Ó Vem Aí Aí Tá indo ou não? Aí 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 E aí Esse outro não vai ficar na subida Porque tá ficando lisa a subida agora Com a forma que vai passando os carros Vamos! Vem de farol, Carlos Vou voltar um pouco aí Volta mais Vê se ela sai daí Motor Vou voltar Volta Volta mais Tá reduzido, bloqueado? Vai ter água lá então Pra limpar o pneu Aê, parou Vai Go! Aê, parou Aê, parou Vamos lá Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Aí sobe mais cheio Vou botar mais Aê Isso aí, tá bom Tá bom, vamos Alvinho Aê, não tem o risco Aê 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 Beleza, valeu Depois da brincadeira chegamos para o almoço Após o almoço seguimos o caminho Agora que tem mais emoção pela frente Aê 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 Vamos lá. 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 E é isso. Vamos lá. Vamos lá.